Olá, sou a professora Liliana Maltagliatti e quero te convidar para o Universo Orto. No nosso curso de ortodontia, você terá acesso a aulas do básico ao avançado. Toda semana, uma nova aula sobre diagnóstico, planejamento, orto-preventiva, corretiva e muito mais. Envie suas dúvidas, sugira temas de aula e aprimore suas habilidades. Sem fidelidade mínima, pagamento mensal e garantia de 7 dias. Junte-se ao Universo Orto e atinja a excelência em ortodontia.